Olá, me chamo Maria Luísa. Vou apresentar o trabalho intitulado de avaliação de modelo farmacofórico de derivados de benzotiazólicos como inibidores de adose reductase, drogas promissoras no tratamento de complicações da diabetes crônicas. O trabalho é composto por mim, Maria Luísa Dias, Juan Bastos, Cleidson Santos e Williams Macedo. A diabetes méritos traz consigo complicações incapacitantes como a cegueira, membro amputação, insuficiência renal, dentre outros, que acometem cerca de milhares de pessoas no mundo todo. Diante disso, há inibidores de adose reductase que funciona diminuindo o fluxo de glicose através da via de poliose. A dose reductase é uma enzima catalisadora que faz parte do processo dessa via. Os inibidores funcionariam de uma forma de prevenção em termos de mudanças químicas, bioquímicas e metabólicas, que são constantemente associadas a diabetes. Entretanto, apesar da identificação desses inibidores, o índice terapêutico apresenta-se desvantajoso em maioria dos casos e pode ser associado à falta de seletividade na aldeído reductase. Diante disso, o objetivo do trabalho é validar o modelo farmacofórico formado a partir de uma série de ácidos endoacéticos através da técnica de agrupamento hierárquico HCA. Foi necessário construir um modelo farmacofórico utilizando o web-servidor PharmaGIS. Este modelo era composto por 32 estruturas de uma série de ácidos endoacéticos, que tiveram sua síntese em 2005 por Van de Zat. Nesse modelo farmacofórico foi utilizado um pivô chamado lidoristate, que ele é também derivado do endoacético, mas ele já é um composto clínico. Diante disso, o modelo farmacofórico selecionado foi o que apresentou maior score. E para sua validação, foi feita uma análise HCA, em que foram verificados componentes de escritores farmacofóricos molecular, que foi gerado no PharmaGIS no momento que foi feito o modelo farmacofórico. Depois disso, utilizando já esses componentes, foi utilizado o agrupamento de observações no software Minitab, em que foi organizado estruturas mais ativas e menos ativas, que variavam de 5 a 1.000 nanomolar, em relação ao índice de atividade biológica. O modelo farmacofórico que foi validado, ele foi validado tendo maior valor de score, sem nenhuma perca de moléculas no seu alinhamento. Esse modelo farmacofórico, ele apresentou quatro características farmacofóricas. Quatro aromáticos, um hidrofóbico, quatro aceptores de ligações de hidrogênio, um íon positivo e um íon negativo, totalizando assim 11 farmacóforos. Através da técnica de HCA, foi verificado que foi dividido em duas categorias de estruturas, em que apresentou as mais ativas e as menos ativas, baseado no valor de atividade biológica, que é possível ver aqui, que está dividido, em que a variável dependente foi a atividade biológica e a variável independente foram os componentes farmacofóricos moleculares que foi dado a partir do farmaguiste, dando origem assim a esse dendograma de similaridade estrutural entre os compostos analisados. Após a técnica de HCA, então, foram selecionadas apenas as mais ativas para a composição do farmacóforo final, em que foi apresentado aqui um modelo de farmacóforo, como vocês podem ver, e ele apresenta os anéis aromáticos, um hidrofóbico, quatro aceptores de ligação de hidrogênio e um íon positivo e um íon negativo. De forma conclusiva, então, o HCL foi adequado para essa avaliação, possibilitou assim também a visualização de crostas de grupo de testes de moléculas e suas similaridades estruturais, de certa forma que foi possível, então, analisar o modelo farmacofórico em questão. É válido ressaltar que essas estruturas selecionadas ainda precisam passar por mais testes em sírico para verificar a atividade inibitória da aldose redutase. Este foi o trabalho. Eu gostaria de agradecer, então, a CNPq pelo fomento de incentivo à pesquisa PIBIC, a Universidade Federal Rural da Amazônia, o Laboratório de Modelagem Molecular e Simulação de Sistemas, de qual faço parte. E também gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Química na regional Amapá pela oportunidade.